E aí galera, beleza? Aqui é o Renato e estou de volta pra vocês pra falar as minhas primeiras impressões aí de Cuphead, sim, quem esteve aí na BGS teve a oportunidade também de jogar aí Cuphead, cara, esse jogo indie sensacional que quando foi apresentado pela primeira vez na E3 de 2014, todo mundo falou, uau, cara, que show de bola. Cara, Cuphead, ele consegue ser ao mesmo tempo divertido, engraçado, insano, velho, e totalmente difícil pra caramba, cara, eu nunca, nunca tinha, nunca senti não, cara, eu não tenho nem palavras pra expressar, mas eu nunca senti tanta nostalgia e, meu, raiva ao mesmo tempo num jogo, a não ser Dark Souls, né, atualmente. Fora isso, cara, Cuphead me fez passar muito nervoso aí na BGS 2015. Meu, vamos explicar basicamente como funciona esse jogo que vai chegar pra gente aqui, cara, é indie, ele vai chegar num preço acessível, tá? Vai chegar num preço acessível pra nós, por ser indie, não é de grandes desenvolvedoras e é um joguinho bonito. Primeiro, vocês estão vendo aí no gameplay de fundo que não fui eu quem fiz, eu já deixo até avisar, eu não tive essa possibilidade de gravar gameplays na BGS, como alguns youtubers aí poderam ter essa chance até, tá? O jogo, ele é basicamente baseado num desenho aí, mais ou menos da década de 40, mais ou menos. Vocês estão vendo aí que ele lembra um pouquinho o primeiro Mickey Mouse, a aparência do personagem é baseada no Mickey Mouse, cara. A única coisa que muda é que ele tem uma caneca na cabeça, velho, que isso é sensacional e é o que deixa o personagem ainda mais engraçado, cara. Ele é baseado aí, tem outros desenhos também que vocês podem estar se lembrando nesse estilo, que é o Gato Félix, pra quem não conhece, é um desenho muito legal. E até a personagem também, se eu não me engano, ela tinha um desenho, a Pet Bop, cara. É baseado nesse estilo de gameplay, você basicamente assiste e joga ao mesmo tempo essa loucura, essa insanidade total, cara. Vocês estão vendo no gameplay de fundo o estilo do jogo que é. Você basicamente vai enfrentar boss, só boss. Cada fase que você vai, é um boss que você tem que enfrentar. É como se fosse aqueles jogos de Play 1, lembra de um aviãozinho que é na tela, atirando? É mais ou menos isso, só que em vez de você ter várias espaçonaves, não, você só tem o boss pra enfrentar, tá? Existem vários boss, cada um é mais difícil que o outro, cada um tem mais poderes, mais coisas diferentes pra fazer do que o outro. E é sempre essa putaria aí na tela que vocês estão vendo, né? Que é o quê? O boss vai, ataca e aí começa a cair um monte de coisa que é controlada por ele. Existem outras fases onde nós temos, tipo, divisão aí de dois, três boss juntos, cara. Que aí se juntam, acabam virando outra coisa insana que, meu, deixa o seu gameplay muito mais louco, muito mais nostálgico, muito mais doido e muito mais difícil também. Eu tive a oportunidade de jogar aí duas fases, é... duas fases. Aqui é um real high-class boat. É on! Aqui é um real high-class boat. 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 Aqui é um real-class 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 boat. E aí